KICKOFF NEWS Olha baby, sem ti eu não vivo Quando nos trazem um castigo Penso em ti em cada momento O nosso amor é perfeito Saiba que és um complemento Meu Sonho que se torna real Foste feita sobre medidas Te quero aqui por perto Não te quero distante Ocupado no trabalho Por favor me entenda Não faz isso comigo Eu te agradeço por tudo Meu amor Por ser meu maior tesouro Costelada, minha costela Eu complemento o seguro És tudo o que eu sempre quis Eu te agradeço por tudo Meu amor Por ser meu maior tesouro Costelada, minha costela És tudo o que eu sempre quis És tudo o que eu sempre quis Minha marida Comigo sempre estiveste O teu amor sempre me deste Te encontrei Te encontrei No momento certo Como tu não há ninguém Só você sei amar Só você eu sei amar Sonho que se torna real Sonho que se torna real Tu foste feita sobre medidas Te quero aqui por perto Não te quero distante Ocupado no trabalho Por favor me entenda Não faz isso comigo Não faz isso comigo Eu te agradeço por tudo Meu amor Por ser meu maior tesouro Costelada, minha costela És tudo o que eu sempre quis Meu complemento o seguro És tudo o que eu sempre quis Eu te agradeço por tudo Meu amor Por ser meu maior tesouro Meu maior tesouro Estela, minha costela És tudo o que eu sempre quis És tudo o que eu sempre quis Eu te agradeço por tudo Meu amor